Se tempo é a sua desculpa para não se alimentar direito, melhor achar um argumento melhor. Com o crescimento dos clubes de assinatura de refeições, você pode ser saudável sem sujar uma panela sequer. Calma, as frutas não são a única opção caso você queira manter uma vida saudável. Tem alimento sem glúten, com mais fibra, proteína para dar aquela disposição antes do treino, ou só uma comidinha mais leve também. As opções dos clubes de assinatura de alimentação são inúmeras, assim como cada detalhe para que tudo saia no gosto do freguês. Isso porque o setor chega a movimentar por ano cerca de um bilhão de reais. Para Lucas Marim, um dos três sócios da Gluten Free Box, a maior dificuldade em lidar com alimentos é o prazo de validade dos produtos. Os principais problemas são, primeiramente, validade. A gente está falando de alimentos que hoje, na nossa estrutura atual de Gluten Free Box, de clube de assinatura, a gente demanda uma validade de, no mínimo, 45 dias. E a gente está falando de alimento como pão. Que pão hoje que a gente encontra no mercado com 45 dias? É muito raro. Então, a gente tem poucos fornecedores que conseguem atender essa demanda, mas isso nos torna um diferencial comparado até com outros clubes de assinatura. Bettina Sebi, diretora executiva e sócia da Keep Light, conta que o aumento da concorrência no ramo acaba incomodando em alguns aspectos. Não tem dificuldade de ter o e-commerce de alimentação hoje, ainda mais na linha saudável. É um mercado extremamente emergente. O e-commerce funciona muito bem, o nosso, pelo menos. A única dificuldade que a gente tem hoje é que, de uns 2, 3 anos para cá, a concorrência está extremamente acirrada. Está aparecendo bastante empresas pequenas com um produto similar, com uma estrutura bem menor que a nossa. E isso realmente, em termos de faturamento, desenvolvimento de produto, incomoda um pouco. O congelamento é considerado um dos métodos mais eficientes para garantir a conservação dos alimentos. E quando se trata de e-commerce, o cuidado deve ser ainda maior, já que o transporte e a variação de temperatura são recorrentes. Cansado de perder tempo na cozinha e não aproveitar como gostaria sua família, Rafael Mendrotti começou a estudar sobre possibilidades do mercado voltado à alimentação. E depois de 3 anos de estudo e pesquisa, chegou à conclusão que existem muitas possibilidades pouco exploradas no setor. Na verdade, partiu da minha própria necessidade pessoal. Há uns 3 anos, 4 anos atrás eu tive um filho e por conta da correria do trabalho, minha esposa também trabalhando, então a gente percebeu que a noite ou a gente perdia muito tempo na cozinha ou a gente acabava aproveitando a família, praticando um hobby, uma atividade física ou simplesmente curtindo o meu filho recém-nascido. E aí eu comecei a procurar uma alimentação congelada, algo de qualidade e aí eu vi um nicho de mercado, vi pouquíssimas opções no mercado com relação a isso, então eu comecei a estudar. E aí eu fiquei em torno de mais ou menos uns 3 anos estudando, procurando, buscando, fazendo cursos com relação a isso, até fundar a Leve Pronto. Porque a gente foca no que o consumidor realmente precisa, e o consumidor precisa de pão. O cara que tem problema com glúten em específico, ele precisa ter um pão todo dia para comer, ele precisa ter uma massa. Então, fez a diferença no começo e a nossa visão de trazer esse caminho de entendermos o consumidor e sabemos como atender ele, é onde está levando essa marca, o One Market, que a gente quer chegar a ser um One Market, um mercado para todos e a gente quer trazer a tagline de alimentação inclusiva. Todo mundo pode aqui. Toda a nossa venda, seja com quem for, depois de uma semana a gente faz um pós-venda, a gente liga, pergunta como é que foi. Na verdade, depende muito do cliente. Tem uns que a gente liga e 100% de todos que compraram nessa semana, semana que vem é mandado e-mail a nível de satisfação. Foi bem, não foi, chegou tudo corretamente, emagreceu, não emagreceu, não, só queria ficar saudável, estou super feliz, atendeu a parte de praticidade na minha casa. Todo cliente que compra hoje, segunda-feira, segunda-feira da semana que vem, está recebendo e-mail para a gente saber se foi tudo ok, se o pedido chegou em ordem, se chegou tudo direitinho. A gente tem também um trabalho que toda vez que o pedido sai da Keep Light, a gente liga para o cliente avisando o teu pedido está saindo da empresa agora, vai chegar em torno de uma hora, máximo uma hora, até para chegar nas devidas condições como sai daqui. Porque a gente tem um processo de congelamento muito bom e o produto tem que chegar no cliente congelado. Olha, a gente agora recentemente, em dezembro de 2016, a gente foi premiado pelo CISESP, que é o Centro de Interação Cultural de São Paulo, justamente pela qualidade no nosso alimento. Então, a gente tem, a nossa grande prioridade é a qualidade do nosso atendimento, desde quando o cliente entra no site, com atendimento online, a gente tem atendimento via chat online, que o cliente pode falar no próprio site conosco, por telefone, WhatsApp, e-mail, sempre buscando entender o que o cliente deseja, se o cliente precisa de alguma coisa personalizada, a gente faz também. E a qualidade mesmo na alimentação do preparo até a entrega. Inclusive, o nosso próprio entregador, ele é treinado para, principalmente quando o nosso primeiro cliente, ele está comprando pela primeira vez, o nosso entregador, ao entregar o produto para o cliente, ele explica como funciona, o porquê do alimento congelado daquela forma, e algumas dicas de como ele pode aquecer. Na Inglaterra, as vendas online de alimentos no ano de 2017 cresceram 14%, representando 4,9% de todas as vendas do comércio eletrônico do país. Olha, hoje com certeza o frete é um dos pontos mais discutidos no e-commerce. A gente sabe que cada vez mais os e-commerces estão indo na linha de cobrar do consumidor o frete. A gente, no momento, não vê como a solução fazer isso. A gente quer manter o cara, como ele tem uma recorrência, um clube, esse cara tem que ter um privilégio. Então, o que a gente faz é, obviamente, cobrir uma parte do custo desse frete. E como a gente faz isso? A gente estipula um valor médio de frete, que a gente consiga subsidiar, e aí a gente pega a diferença dos estados e faz a... Eu pego esse valor que eu subsidio, pego o valor real e faço a diferença e cobro dos estados que realmente são mais caros. Nós temos hoje um caminhão de pequeno porte, que ele anda a menos 18 graus, para manter o produto congelado. Entregas urgentes de quilometragem menor, a gente geralmente faz de motoboy e faz uma de cada vez para chegar na temperatura correta. Então, a gente transporta sempre nas condições de que ele é armazenado. Então, ele é armazenado a mais ou menos uma temperatura a menos 18 graus. E a gente faz uma... a gente sempre busca entregas rápidas. E armazenando mesmo em isopores térmicos, bolsas térmicas, e com trajetos, sempre trajetos rápidos. O nosso produto, ele é embalado individualmente a vácuo. Dessa forma, ele acaba conservando muito mais o sabor do alimento, nutrientes principalmente. Até mesmo o aroma do alimento, ele é preservado por conta disso. Ele não tem o contato de um alimento com o outro. Então, a gente enviando dessa forma, o cliente, ele suporta... É um plástico, uma embalagem especializada, especial para alimentos, que ele suporta em temperaturas extremas. Então, ele vai do freezer direto para o micro-ondas ou para o fogão em banho-maria.